O que é o amor na prática? Porque na teoria já falamos bastante que muitas pessoas dizem que é amar, mas na prática. Porque às vezes as pessoas não querem amar. Elas querem se achegar, fazer o bem a quem lhe fazem. E não fazer o bem a quem lhe faz mal. Pois o amor só se manifesta quando alguém te faz alguma coisa de errado. Quando alguém comete algum pecado contra você de maneira que te ofenda ou tenta te ofender. Nós já demos até exemplos aqui, como a Bíblia mostra o exemplo de Cristo na cruz. Orando por aqueles que estavam lhe matando, estevam. Mas as pessoas não se tocam ainda. A gente precisa aprender, meu irmão. Porque o amor só se manifesta nessas horas. Ninguém sabe. Você não sabe se você ama alguém. Até aquela pessoa te fazer alguma coisa ruim. Seja físico, seja psicológico, ou fale mal de você por aí, difamando. Porque um dos maiores maus e a parte do amor mais difícil é justamente essa, perdoar. Perdoar é muito difícil. Porque na teoria a gente fala, não, eu perdoo sim. Mas o coração continua amargurado. Então precisa de ter uma certa compreensão. Precisa compreender, entender e decidir para você perdoar. Porque perdoar é algo que para muitos é um sentimento. E realmente é. Só que você precisa aprender a dominar esse sentimento. Como eu falei em outro vídeo. Você precisa... Assim. Você... Você tem que... Você precisa entender que a pessoa que está te fazendo mal Ela, na verdade, está fazendo mal. É a ela. A própria ela. É a ela mesmo. É porque você é uma pessoa de Deus. Você... Você pode sofrer, mas isso não é por causa de nada. A gente está nessa terra para sofrer mesmo. A gente sofre de jeito. Todo mundo sofre. Uma hora sofre, outra hora passa. Tudo é passageiro, mas o sofrimento também é passageiro. Mas ele parece aqui na sua vida. Então se alguém te provoca o mal, ele te fez algum mal. Te causou uma dor, um prejuízo. Enfim, um sentimento. Falou alguma coisa aqui. Ele te provocou. Só que você tem que entender que é ele que está Indo de passos largos ao inferno. E não você. Então você não vai querer essa pessoa indo para o inferno. Não vai. O inferno é um lugar bom. O inferno que nós compreendemos pela Bíblia é um lago de fogo. Onde a pessoa vai ficar lá para toda a eternidade. Não vai ter um tempo para sair. Ainda que algumas pessoas não aceitem essa palavra dessa maneira, mas é o que fica mais claro. É que o inferno, o castigo é eterno. O inferno é eterno. E as pessoas também são eternas. O sofrimento é eterno. Por mais que muitos entendam de outra maneira. Mas nós não podemos virar as costas para isso. É muito sério. Você precisa. Nós precisamos amar o nosso próximo dessa maneira. Se ele nos fez mal, nós temos que lembrar que ele está fazendo mal é ele mesmo. Nós temos que ter misericórdia. Porque é ele que está precisando. Não você. Não nós. Quando alguém nos faz mal, não é nós que estamos na necessidade, não é nós que estamos no perigo é ele. Agora, se você não consegue perdoar, você está igual a ele. Está se igualando. Se nós não perdoamos, nós estamos na mesma situação que ele. Somos maus também. Se Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, nós já entendemos logo. E nem sequer perdem tempo. Ele se ofendeu. Está bom? Então, se você gostou, acha que é útil, compartilhe. E siga. Porque aqui a gente está sempre trazendo. Sempre trazendo a palavra de Deus na íntegra. Está bom? Então, vou ficando por aqui. E aí E aí E aí E aí